O trabalho da polícia militar na defesa do cidadão está cada vez mais difícil, pois estão sendo retirados instrumentos importantíssimos para a prevenção e o combate à criminalidade. Decisões recentes restringem a afundada suspeita e impedem até a abordagem de um veículo em um bloqueio policial baseado em denúncia anônima feita por um cidadão que teme represálias. Imagine a seguinte situação. Policiais militares estão em um bloqueio de trânsito. O Copom recebe uma denúncia anônima de um veículo transportando grande quantidade de drogas. Os policiais encontram as drogas e armas no carro indicado, mas a PM não poderá prender o traficante, pois a denúncia anônima não configura o fundado suspeita. Vamos a um caso similar. O Copom recebe uma denúncia anônima de um carro transportando uma pessoa sequestrada no porta-malas. Pela lógica das decisões judiciais, o sequestrador não poderá ser preso, pois, em tese, a abordagem inicial foi ilegal. Entende quão grave é a situação? Está cada vez mais difícil proteger você. O Copom recebe uma denúncia anônima de um carro.